Tá, então... Bora lá, mano. Enquanto o Jeff ainda não vem... Aí falou, já já eu entro. Falei, beleza, mano. Vou tá jogando com o John aqui. Vamos mandar uma mensagem aqui pra ele. Novo estilo. Ei, mano, vou te convidar. Eu vou te convidar pro meu aniversário, viu? Dia 24. Na frente da casa do Jeff. Ah, eu lembro um dia lá. Eu lembro que eu te vi lá uma vez. Pois é. Tudo certo, a gente vai aí comer esses churras, mano. Comer esse bolo. É. Essa skin aqui ganhou um estilo novo. Pensando que eles iam trazer uma skin nova pro clube. E só colocaram um estilo novo. Novo. Olha, o bagulho do Matrix voltou pra loja, mano. Pois é. Engraçado que o Neo não veio... Ih, eu acho bacana esse papel de parede aqui do... Papel de parede não. Esse... Envelopamento de arma aqui do Matrix, mano. Ah, não tem esse meu documento. Mas é top ele. Os códigos passando. Deixa eu ver se aqui é SOS. Estrelas. Do Nado. Presságio. Estrelas. Estrelas. Pô, mano. Eu já... Eu troquei de número, né? Aí o Jefferson me mandou mensagem segunda-feira. Ele falou aqui. Que o Pikachu que eu tinha pedido já chegou, ó. Desde segunda-feira. Caramba, mano. Deve estar lá na casa dele já há um tempão, não? Tá na casa dele. Desde segunda. Eis. Tenta pegar logo hoje, então, mano. Que ele falou que ele ia ir pra Badge amanhã de manhã, mano. Então... Ixi. Sai. É verdade mesmo. Vai pra Badge. Melhor tu pegar logo e segurar o Pikachu logo aí, mano. Sim. Mano, eu vou cair aqui só pra pegar a missão, mano. Mas a gente não precisa ficar aqui. Dois Doutor Estranho. Dois Estranhos. É. Deixa eu ver onde que é a missão só pra conferir mesmo. Tô no lugar certo. É lá embaixo que tu vai ou não tiver, mano. Eu vou cair aqui em cima, mano. Mas... Deixa eu ver se é aqui, mano. Aqui em cima, se não é embaixo, mano. Mas eu acredito que... É aqui em cima, mano. É aqui em cima a missão. Dá pra gente pegar aqui o... Eita, o bagulho ainda me empurrou pra cima. Opa, já peguei umas Niperalaser aqui e no teto já aqui, mano. Importante. Me revelaram. Foi eu, mano. Ah, safe. Ó, tem outra Sniperalaser aqui, olha. Mano, tem uma galera aqui. Essa é a verdade. Tem dois lá dentro do dirigível. Tá indo aí, mano. Vem aqui, mano. Vem aqui, mano. Ele desceu, será? Ele foi... Vai até o ponto marcado no seu mapa. Depois é só conectar tudo que eu redefino assim. Rápido. Descende aí, louco. Ah, um tiro, mano. A minha mira ainda tá meio quebrada ainda. É a primeira do dia. Eu devia ter matado esse cara, mano. Só que eu dei muito mole, mano. Tá bom. Vai lá, vai lá, vai lá. Já... O Jeff... Falou que daqui a pouquinho ele tá entrando. Vou ver se eu falo com o Romulo. A gente consegue... Deixa eu ver. Deixa eu ficar o squad logo. E o assassino vai entrar hoje? Eu não sei, mano. Mas também vai ter... Vai ter cinco se ele vier, mano. Ah, é verdade. Aí é foda, né? Mas eu vou chamar ele aqui. O outro tá abrindo o jogo. Tem... 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 Falou que tem atualização pra ele. Do Fortnite? Aham. Acho que não deve ser grande eu acho. eu acho então eu não deixo automático porque o como a época que consome muita internet puxa muito internet aí deixando automático mano vai vai olha quem é que tá aqui é o assassino não é ouvir é o jeff essa porra mano é o jeffson bora voltar pro lado caramba ele vem com esse nome jogando aí viado que eu tô mexendo na configuração do bagulho aqui tá certo então tá certo tá certo eu olho pra esse nome eu falei que eu falo assim que é esse nome você ainda não aprenda não se ligou no nome eu olhei para essa porra e falei que é esse mano tá ligado o modo tá ligado o modo de desempenho de vocês hein não modo desempenho deixa eu ver onde é que é no vídeo é vídeo avançado não mano não tá tá normal que a textura das coisas não fica legal né mano é isso mano o meu tá bonitão e tá ativado o modo desempenho não sei o que tá acontecendo sei se eles já conseguiram é porque a gente tava no beta né aí agora pode pode ter ajeitado vai entrar por onde mano por aqui por baixo por baixo por baixo é isso aí embaixo eu vou só pegar essa arma aqui mano porque eu já vi um cara lá na frente já pegaram até uma caçada nossa já nossa tô com dois sniper a laser pronto agora o jogo tá bonitão viado tem um cara em cima de tijão literalmente assim é aqui não abre aqui não ainda tem mano eu não consegui entrar ainda mano e os caras me ruxaram mano vazei mano eu vou entrar também sei lá mano minha mão também estranha aqui segurando o mouse mano parece que eu não sei nem sei mais jogar eu falei para de fazer o que é atos libidinosos cartas ilícitas eu já estava falando para o loucos que eu vou convidar ele para o meu aniversário mano tem gente aqui tu tá aqui do meu lado né o que é que tu vai fazer o teu aniversário dia 24 o que é que tu vai fazer o teu aniversário é o vodka que tá aqui em cima o louca não bebe mano vai ter churrasco vai vai ter comida o louca não bebe Deus abençoe faz tempo mas eu acompanho eu acompanho o relator ele é crente porra oi pai tá aí em cima do vidro oi pai eu já coloquei para baixar aqui o o halo para o senhor assistir terminando aqui eu já levo lá para o senhor só para dar mais de freada estava no ventilador os caras os caras são matei um bot aqui eu fiquei curioso para assistir essa foto nossa caçada está por aqui eu acho ai ai é sabia que tinha alguém aqui mano aonde mano tá do nosso lado o de cima o de branco está muito mal mano de branco eu dei dois tiros de doze bacana mano só que eu tava com aquela doze que é meia meia bomba mano o 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 aparentemente é o 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 caiu 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 só finalizar antes de finalizar faz uma dança na cara dele tem um cara bem aqui se rastejando quem foi que mexeu com os guardas aqui? tomei tiro da ponte tomei tiro da ponte igual a polícia federal tomei tiro da ponte tomei tiro da ponte não tem problema time! preciso de ajuda time! preciso de ajuda time! preciso de ajuda time! preciso de ajuda time! se a gente tem um na ponte e tem um no tanque mano acho que o Romulo consegue ver daí o 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